Motorola ou Samsung? Qual será a marca que tem o melhor celular intermediário premium de 2024? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder e por isso mesmo eu estou trazendo nesse vídeo um comparativo completo entre o Motorola Edge 50 Pro e o Galaxy A55 5G, dois modelos que foram lançados aí na faixa dos R$3.000, mas já caíram de preço, se tornando opções bem interessantes para quem busca um modelo mais avançado que não custe os olhos da cara. Aqui você vai ter um embate direto entre as câmeras de cada smartphone, vai conhecer também como é o desempenho deles com games e aplicativos do dia a dia, vai ter também qual é a pontuação que eles alcançaram no teste AnTuTu Benchmark e tudo aquilo que você precisa saber antes de fazer a sua escolha. Aliás, falando em escolha, vou deixar aqui na descrição links para você comprar o seu modelo selecionado com um precinho bem bacana em lojas confiáveis. Preparado? Preparada? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. Então vamos lá. Começando pelo design dos smartphones, vocês já vão notando aí a diferença enorme que a gente tem aí de propostas. Enquanto aqui o Galaxy tem um visual mais clássico, mais tradicional, totalmente plano, ele tem aqui o vidro frontal totalmente plano, a lateral em alumínio também totalmente plana e até a traseira aqui também totalmente plana. O Motorola tem uma proposta um pouquinho mais moderna, mais futurista, trazendo essa tela de bordas curvas que vai caindo aqui na lateral com esse efeito cascata, se juntando aqui ao chassi de alumínio e também a traseira que também tem essa curva e é em couro vegano. Eu gosto bastante dessa traseira em couro vegano do Motorola Edge 50 Pro, assim como eu gosto também do couro vegano lá do Edge 50 Ultra, porque ambos trazem uma aderência maior às mãos. Então você evita acidentes, o aparelho não vai escapar com facilidade quando você estiver digitando, utilizando com uma mão só, porque ele vai aderir melhor aqui à sua mão. Isso serve para bolso também, tá? Por ele ter essa textura aqui mais emborrachadinha, ele vai ficar mais preso aí no seu bolso, evitando que o aparelho escape quando você faz algum movimento brusco. Isso já aconteceu comigo algumas vezes com aparelhos que são assim totalmente em vidro. Você levanta, quando você está ali com um short, uma bermuda de moletom, por exemplo, tem aquele bolso mais molinho, um aparelho desse tipo aqui mais lisinho, com a lateral em metal escovado e aqui essa traseira em vidro, ele pode sim escapar ali do bolso e aí acabar caindo e quebrando. Então é quase que obrigatório aqui no Galaxy A55 você utilizar uma boa capa aqui para aumentar essa aderência, coisa que aqui no Motorola você já tem por padrão. E outra diferença que eu destaco aqui também é a própria proporção do smartphone, tá? Olha só como aqui o Motorola é um aparelho um pouquinho mais estreito e mais alto, enquanto o Samsung é mais largo. Deixa eu mostrar aqui para vocês os dois lado a lado. Olha só como o Samsung é mais largo. Os dois têm praticamente a mesma altura, mas o Motorola é mais fininho, mais estreito. E isso aqui influi na forma como você vai interagir com a tela do smartphone. Vou mostrar isso aqui, olha só. Aqui no Motorola, como o aparelho é mais estreito na horizontal, né? Você consegue alcançar com o polegar o outro lado da tela com mais facilidade. E aqui o Samsung, por ele ser mais largo, com uma mão fica mais difícil, né? De você alcançar os outros cantos da tela. Então são aparelhos que têm essas proporções diferentes. O Motorola, ele é até mais fino por conta da ausência de borda lateral, né? Como a tela faz esse efeito cascata aqui, né? Da borda curva, você não tem borda aqui na lateral, né? Você não vê uma moldura aqui em torno da tela, coisa que você vê aqui no Samsung. Então o Samsung acaba se tornando mais largo também por conta dessas molduras que ele tem aqui. Tem uma vantagem, tá? Ele ser mais largo. É o fato de que você consegue digitar com mais facilidade, né? Aqui no teclado virtual da tela, com os dois dedos polegares, né? Por conta do preenchimento que ele faz aqui nas laterais, né? Por ele ter mais moldura aqui, ele preenche melhor as duas mãos. Então você consegue ter uma pegada melhor pra digitar rapidamente. E aqui o Motorola, por ele ser mais fininho, mais estreito, né? Ele não preenche tão bem as mãos, fica meio que sobrando aqui um espaço. E aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra digitar, né? Porque realmente fica esse vazio aqui, ó, nesse espaço aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Por ele ser mais estreitinho. Mas aí é isso, né? Vai ter vantagens e desvantagens em cada design aqui. O aparelho da Samsung, ele não é mais grosso, por incrível que pareça, tá? Se eu colocar os dois de lado aqui, ó, vai parecer que os dois têm espessuras diferentes. Mas os dois têm a mesma espessura, rigorosamente, 8.2 milímetros. Então parece que o Samsung é mais grosso, né? Por conta dessa lateral mais plana, né? E aqui o Motorola parece ser mais fino por conta dessa lateral mais curva, né? Mais pontudinha. Mas não, os dois têm a mesma espessura, só que sim, o peso é bem diferente, tá? O Galaxy A55 tem 213 gramas de peso contra 186 aqui do Motorola. Então o Motorola é mais levezinho. Então você tem uma pegada aqui mais confortável na palma da mão. Mas vai ter gente que vai preferir essa coisa mais espaçosa aqui do Samsung, né? Eu mesmo já conversei com algumas pessoas que preferem um aparelho mais grandalhão, assim, né? Mais espalhadão, né? Pra você ter esse preenchimento melhor da mão, né? Pra você segurar mais firme, assim. Então é uma questão de gosto. Mas assim, em termos de visual, né? Vai ter gente que vai preferir o Motorola, vai ter gente que vai preferir o Samsung. Coloque aí nos comentários qual você gosta mais. Agora falando das telas dos smartphones, vou mostrar pra vocês mais diferenças importantes que a gente tem aqui entre os dois modelos. Começando pela resolução dos displays. Aqui nesse aplicativo a gente consegue ver exatamente a resolução de cada um. E vocês veem aqui, ó, que o Motorola, ele tem a resolução 2K. Ou seja, 2712 por 1220 pixels de resolução. O que resulta aí numa densidade de pixels muito maior, né? Que vai definir mais as imagens, né? Vai entregar imagens mais bonitas aí no seu display. Aqui no Galaxy A55 nós temos a tradicional resolução Full HD. 2340 por 1080 pixels, né? Então, é uma diferença importante, né? Você vai ter mais definição aqui no aparelho da Motorola. Mas essa não é a única diferença. A gente também tem aqui a diferença da taxa de atualização dessas telas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que nas configurações de cada smartphone nós temos inclusive não só a taxa de atualização diferente, mas também os modos de uso. A tela do Galaxy A55, ela tem taxa de atualização máxima em 120 Hz. Enquanto aqui no Motorola é de 50 Pro, nós temos 144 Hz. Ou seja, muito mais fluidez do que os 120 tradicionais. E outra coisa importante é que aqui no Galaxy, ó, você não tem muitas opções. No aparelho da Samsung você usa ou o modo adaptável, que vai regular aí automaticamente a taxa de atualização da tela, indo aí de 60, 90, 120, ou o modo padrão, né? Que vai fixar ela aí nos 60 Hz, que é aquela tela com menos fluidez. Aqui não, ó. No Motorola você tem várias opções. Você pode usar o modo automático, assim como a gente tem ali no Samsung, né? Que vai regular automaticamente aí a taxa de atualização. Você pode fixar em 60 Hz pra economizar bateria. Você pode usar os 120, que já vai te entregar uma fluidez muito superior. Ou fixar aqui no modo máximo também, entregando aí os 144 Hz, né? Que vai te dar muita fluidez aí nas suas animações, nas suas rolagens de tela. Ou seja, você vai ter uma experiência mais sofisticada aqui no aparelho da Motorola. Então, assim, no geral, os displays são muito bons, tá? O brilho dos dois são bem intensos. Eu gostei bastante dos dois, né? Mesmo debaixo do sol você consegue visualizar os dois com bastante conforto, mas a Motorola leva vantagem também nesse item, né? Aqui a gente tem mais brilho. São 2.000 nits de brilho máximo aqui no Motorola Edge 50 Pro contra 1.000 nits de brilho máximo aqui no Galaxy A55. Então, por isso, nesse quesito, a Motorola leva a melhor. E aí? Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar aquele joinha pra fortalecer o nosso trabalho e também se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Agora chegou o momento de nós compararmos as câmeras fotográficas do Galaxy A55 e do Motorola Edge 50 Pro. Vamos começar pela câmera principal dos dois aparelhos. Em ambos nós temos 50 megapixels, porém, o Edge 50 Pro tem uma lente de abertura muito superior. E aí vocês vão vendo, né? Eu tirei essa foto no mesmo local, no mesmo horário, com as mesmas condições. E a gente tem pequenas diferenças entre as duas capturas. Aqui do lado direito, no Motorola Edge 50 Pro, vocês percebam aí um contraste superior, principalmente nas sombras. Aqui, por exemplo, na sombra da igreja, você vê que o contraste do Edge é mais definido. Enquanto aqui no Galaxy a gente tem um efeito um pouquinho mais esbranquiçado, né? As cores não estão tão bem definidas, né? Com aqueles recortes, né? Aquelas separações entre cores mais definidas. E aqui no Edge a gente tem isso bem claro. Olha só como o bege aqui da igreja tá bem definido, né? A separação entre o branco. E aqui no Galaxy a gente tem a coisa um pouquinho mais apagadinha, né? Mais aguada. Então a gente tem essa superioridade aqui na questão do contraste. No Motorola Edge 50. As cores também tem pequenas diferenças. Vocês vão vendo aqui que no Edge 50 nós temos os verdes mais intensos, mais vivos, né? Então o Edge acertou também aqui na saturação. Inclusive aqui na vegetação, aqui do lado direito, vocês vão vendo que além dele ter um verde mais bonito, né? Mais saturado. Ele também tem um contraste superior ali no Galaxy. A gente vê esse verde um pouquinho mais esbranquiçado também. O azul da casinha lá no fundo também. Olha só como ele tá mais bonito aqui no Edge. O contraste, né? Da área azul mais escura com a área iluminada pelo sol também. Tá mais bonito aqui no Motorola. Então você vê que no geral, aqui na câmera principal, a Motorola vence esse comparativo aqui. Trazendo um pouco mais de definição, mais contraste, né? Então a foto tem aquele punch mais interessante. Chama mais atenção, né? Tem mais definição também, né? O contraste ajuda também na definição. Então você vê, por exemplo, aqui no primeiro plano, na janela dessa casinha aqui, olha como no Edge você tem um contraste mais definido, né? Você consegue ver aqui os risquinhos aqui da veneziana com mais clareza e aqui no Galaxy nem tanto. Agora passando pra lente ultra-wide dos smartphones, a gente vê uma diferença importante aí na amplitude de captura, né? O Galaxy A55, ele tem um ângulo de visão mais amplo, né? Então a lente dele abre mais e você consegue capturar mais espaço aí na sua ultra-wide. Por outro lado, o Edge, apesar de ter um campo de visão um pouquinho mais reduzido, ele entrega mais definição, né? Ele não borra ali as partes extremas da foto, né? As extremidades dos cantos, né? Do lado direito, do lado esquerdo, né? Você vê que na Samsung, ali no Galaxy A55, a foto tem bastante distorção aqui nas extremidades. Olha só a vegetação aqui na extremidade direita da foto, como ela já vai distorcendo aqui, já vai borrando a imagem. E no Edge a gente não tem esse problema, né? Mesmo na extremidade da foto, ele ainda tá com uma boa definição sem distorção. E o Edge também vence aqui na questão do contraste novamente, né? Assim como a gente viu na principal e também nas cores, né? Você tem cores mais definidas. Então, essa é a principal diferença, né? Qualidade superior no Motorola, porém, ângulo de visão mais amplo aqui no Samsung. Agora, passando pra uma foto com zoom, a gente vê claramente aí a superioridade do aparelho da Motorola. Afinal de contas, ele conta com uma lente dedicada pra essa função, né? Uma lente teleobjetiva com zoom óptico de 3x. Enquanto o Galaxy não possui uma lente dedicada pra isso, ele usa, na verdade, a lente principal com zoom digital pra fazer fotos aproximadas. E, claro, entrega uma qualidade inferior. Então, no aparelho da Motorola, você vê mais definição. O zoom vai mais longe também, né? Então, você consegue aproximar mais. Porque no Galaxy, com zoom digital, você só vai a 2x. Enquanto aqui no Motorola, você tem o zoom óptico, né? Ou seja, superior, que vai a 3x. Inclusive, você pode avançar um pouquinho mais no zoom digital, ainda assim, mantendo uma boa qualidade. Então, você vê mais definição do aparelho da Motorola, né? Cores mais interessantes, o contraste superior novamente. Então, você tem um resultado geral superior também aqui na lente com zoom. Passando pra fotografia macro, vocês vão vendo aí que a gente tem um cenário bem equilibrado entre os dois smartphones, né? Com os dois apresentando um resultado com boa qualidade. Porém, há diferenças importantes aqui na questão da lente. Enquanto o Galaxy A55 tem uma lente dedicada pra fotografia macro, o Motorola Edge 50 Pro não possui uma lente dedicada para macro. Ele tem a função macro incorporada na lente ultra-wide. E aí, por isso, ele tem um resultado de foco diferente. Você vê aqui que o Motorola, ele tem o foco mais centralizado. Então, você consegue mais definição aqui na área central da foto. Enquanto aqui no Galaxy, você tem um foco mais distribuído. Então, por exemplo, olha só, aqui no Galaxy, você tem praticamente todo o relógio definido, né? Essa parte metálica aqui, a pulseira. Enquanto aqui no Edge 50 Pro, você perde um pouquinho do foco aqui nas extremidades. Ele fica com um foco bem bacana aqui no centro, porém, aqui nas bordas, ele vai perdendo. Olha só aqui a coroa do relógio, né? Como vai ficando um pouquinho mais já borrada, mais desfocada. Essa parte aqui da pulseira também. Então, você tem essa questão de diferença aí do foco. Porém, eu gostei mais da cor do Motorola Edge 50 Pro. Ele entregou cores mais precisas do que no Galaxy A55, que deu uma alterada aqui nas cores que eu não gostei muito, né? Por exemplo, essa parte metálica aqui do relógio ficou um pouco rosada, né? Meio lilás, bem estranho aqui, né? Em comparação com o que eu estava vendo no momento. E na parte do foco, né? Novamente, olha só como o Motorola entrega mais foco aqui na parte central, né? Nessa parte aqui onde está escrito Water Resist 100 metros, olha só como a textura da parte preta está mais definida aqui no Motorola. Aqui na Samsung a gente perde um pouquinho dessa definição. Ainda assim, uma boa qualidade, porém, com um pouco menos de definição, né? Dá pra ver. Então, no geral, eu acho assim que os dois estão equilibrados, né? Você tem vantagens de um lado, vantagens de outro. E aí fica ao gosto do freguês a escolha. Na selfie com a câmera frontal, os dois aparelhos mandaram muito bem, entregando fotos de extrema qualidade. Tanto o Galaxy A55 quanto o Edge 50 Pro tiveram um ótimo HDR, controlando bem as áreas claras e escuras, e principalmente com muita definição no primeiro plano. Só que, claro, como vocês estão vendo aí, há uma diferença no tratamento da cor. E, finalmente, chegando ao modo noturno da câmera principal dos dois smartphones, vocês vão vendo, novamente, uma grande superioridade do Edge 50 Pro aí na entrega do resultado. Olha só como ele clareou melhor a cena, né? Com mais competência. Ele trouxe as cores aqui do ambiente. Olha só como o telhado aqui dessa casa na frente está mais definido, né? Com todas as cores presentes. Enquanto aqui no Samsung ainda a gente tem bastante escuridão, a definição não está tão grande. Então, o resultado do Edge 50 Pro chama muito mais atenção, né? Com muito mais qualidade, mais contraste também, novamente. Então, no geral, na avaliação fotográfica, o ponto vai para o aparelho da Motorola. Bom, pessoal, está aí. Comparando agora a câmera frontal do Motorola Edge 50 Pro e do Galaxy A55 filmando em 4K a 30fps. Então, estou aqui num dia bem bonito no Rio de Janeiro, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí, ó, dia belíssimo. E você vai vendo aí como é que fica, né? A qualidade de captura de cada um dos celulares. Aqui, ó, a gente tem o HDR ativado em ambos. Claro, vocês vão me dizer aí nos comentários o que vocês estão achando também da captura de áudio. Estou aqui numa distância de mais ou menos 40, 50 centímetros dos dois celulares. Os dois estão lado a lado. E, claro, estou caminhando, né? Estou me movendo bastante. E aí vocês vão perceber aí como é que é a qualidade de estabilização também. Olha aqui o sol. É legal para a gente ter uma ideia, né? De como fica o rosto iluminado. Como é que o HDR compensa isso. Aqui pelas telas, me parece que a captura do Edge 50 Pro está melhor. Nossa câmera frontal. Estou achando a cor mais bonita. E a estabilização também superior. Vamos ver aí como é que vai ficando as duas. No princípio, eu estou gostando de ambas. Mas dá para ver que tem bastante diferença, né? A captura das duas é bem diferente. A forma como os dois celulares processam a cor. Processam o HDR. Mas o resultado é bom em ambos. Aí eu acho que é uma questão de gosto, né? Vocês olhem aí com bastante atenção e me digam qual foi a câmera frontal que vocês preferiram. Bom pessoal, agora filmando com a câmera traseira principal dos dois celulares. A gente deve conseguir uma qualidade ainda melhor com essa câmera principal traseira. E aí vocês vão me dizendo também aí como é que está o HDR. Porque eu não estou vendo nada aqui, né? A tela está virada para fora. Estou apontando os dois celulares para mim. Espero que a imagem esteja boa. Claro, eu estou me movendo aqui, andando. Vocês vão conferindo como é a estabilização óptica. Virar aqui um pouquinho, girar para vocês verem. Claro, conferirem também como está o HDR. Vou parar aqui um pouquinho. Virar um pouco na paisagem. Virar um pouco aqui para o sol. Olha aí como é que está. No rosto iluminado. E vamos ver lá o fundo também da Lagoa Rodrigo de Freitas. Como é que está aí a imagem. E vamos voltar aqui a caminhar. Mais uma vez, ambos filmando em 4K a 30fps com a câmera principal traseira. E a qualidade é essa que vocês estão vendo aí. Não sei se há diferença para a captura de áudio da câmera frontal para a traseira, mas vocês vão dizer aí nos comentários o que vocês estão achando da qualidade geral desses dois smartphones filmando aqui com a câmera traseira. Passando para o desempenho de hardware dos dois dispositivos, agora eu vou mostrar para vocês qual foi a pontuação que os dois alcançaram no teste AnTuTu Benchmark. Então vamos abrir. Eu já tinha executado previamente aqui nos dois aparelhos e está lá na tela. O Motorola Edge 50 Pro alcançou os 847.733 pontos contra 706.372 pontos do Galaxy A55. Lembrando que o Galaxy A55 tem 8 GB de memória RAM contra 12 GB de memória RAM aqui do Edge 50 Pro. Então só isso aí já faz uma grande diferença, mas claro, vocês têm que ver também o chip de cada aparelho. Então vou abrir aqui novamente o nosso aplicativo de especificações para vocês verem os chips. Aqui no Motorola nós temos o Snapdragon 7 Gen 3, que é de última geração, é um dos chips mais recentes da Qualcomm. E aqui no Samsung nós temos o Exynos 1480. São chips bem parecidos, da mesma categoria, só que vocês veem aqui que o clock é diferente. Enquanto aqui no Exynos nós temos dois grupos de quatro núcleos, rodando ali a 2.75 e 2.05 GHz, aqui no Snapdragon nós temos um núcleo separado de performance a 2.63 GHz e outros núcleos aqui, um grupo de 3 e outro grupo de 4, pontuando ali 2.4 GHz e 1.8 GHz. Então são arquiteturas diferentes que vão alcançar resultados diferentes, inclusive isso também é importante a gente levar em consideração a GPU de cada um. Aqui nós temos a Adreno 720 no Motorola e no Samsung nós temos a GPU da própria Samsung, que é a Xclips 530. Então, para vocês terem uma visualização mais realista de como é o desempenho dos dois, principalmente com games, que é o que exige mais dos aparelhos, vou mostrar para vocês agora um teste que eu fiz com os dois smartphones, rodando Genshin Impact em qualidade alta. Bom pessoal, está aí o jogo carregado no Galaxy A55, vocês estão vendo ali o FPS que a gente tem no topo da tela e vou mostrar para vocês quais são as configurações que eu tenho aqui. Vamos lá na parte gráfica, aqui ó, eu coloquei tudo em alto, tá? Aqui onde está personalizado eu coloquei para alta qualidade e aqui embaixo eu coloquei 60 FPS, então é assim que a gente vai jogar. Então vamos ver como fica o resultado, está lá novamente o FPS no topo da tela e vamos iniciar um desafio aqui para ver como fica o desenrolar aqui do gameplay. Vocês estão vendo que o FPS já caiu ali para a faixa dos 40, então eu tinha definido lá nas configurações qualidade alta a 60 FPS, vocês viram que ele não está mantendo os 60 FPS, já está ali na média de 38, 40, fica variando aí nessa faixa, agora subiu para 45, então não fica cravado nos 60 FPS, mas fica com um desempenho bem satisfatório, vocês estão vendo aí que a gente tem um giro de câmera bem legal, as animações estão todas rolando muito bem, sem engasgos, sem travamentos. O jogo também está super bonito, com vários efeitos ativados, vocês estão vendo ali a vegetação se movendo com o vento. A gente também tem os personagens super definidos, sem serrilhados, então o jogo fica com um aspecto bem bonito, bem lisinho. Mais uma vez lá em cima, o FPS caindo ali para a faixa dos 35. Então vocês veem que realmente na qualidade alta, o game não consegue segurar ali os 60 FPS, mas sim, fica muito bom, entrega bastante fluidez. Agora vamos ver como fica a situação no aparelho da Motorola. Então está aí, agora Genshin Impact no Motorola Edge 50 Pro, vou mostrar para vocês como estão aqui as configurações gráficas do game, estão as mesmas que eu coloquei lá no Galaxy A55, ou seja, aqui na qualidade a gente coloca alta, e aqui no FPS a gente coloca 60, e aí vamos ver como o gameplay vai desenrolar aqui dentro da ação. Vocês estão vendo ali na parte superior o FPS real, que o aparelho está entregando, e vamos para o desafio. Vocês estão vendo que o game está rodando com muita fluidez nas animações, o jogo também está super definido, assim como lá no Samsung a gente também tem o efeito ali da vegetação se movendo juntamente com a brisa. Vocês viram que a troca de personagem foi super rápida, então não tem nenhum engasgo, nenhum travamento. E vocês vão vendo lá em cima que o Motorola Edge 50 Pro está conseguindo manter uma taxa de quadros mais alta do que a que a gente viu lá no Samsung. Então ele está segurando mais aí na faixa dos 45, 47 FPS, melhor do que a média lá de 38, 35 que o Galaxy A55 apresentou. Então sim, temos mais uma vantagem aqui do Motorola no desempenho com games. E como você está vendo, ele continua mantendo aí a média bem alta. Agora ele deu sua primeira caidinha ali para 36, 37 FPS. Agora ele começa a se igualar um pouquinho mais com o Samsung. Então vocês veem que os dois ficam bem equiparados, de vez em quando com uma pequena vantagem do Motorola. Mas no geral, os dois têm um desempenho bem similar. Está aí mais uma vez o Motorola caindo ali para a faixa dos 38, agora subiu de novo para 42, 44. Então ele fica variando. Tem sim uma pequena vantagem sobre o Galaxy A55, mas na prática aqui, no gameplay mesmo, a gente não sente tanta diferença na fluidez. Os dois aparelhos rodam o jogo muito bem, com uma boa velocidade. Além do desempenho com games, também é importante a gente verificar como é o desempenho desses smartphones rodando os aplicativos mais comuns do dia a dia. Então para isso, eu vou fazer um teste rápido aqui com vocês de carregamento desses aplicativos. Eu já limpei aqui a memória dos dois, então vocês estão vendo aqui que a gente vai carregar tudo do zero e vamos começar aqui pelo Facebook. Então está lá, as pastinhas abertas, e vamos carregar o Facebook para ver quem carrega mais rápido. Um, dois, três e... Carregaram praticamente ao mesmo tempo, não senti nenhuma diferença aqui nos dois. E agora vamos para o Instagram. Vamos lá. Um, dois, três e... Também, praticamente ao mesmo tempo, não percebi diferença. Inclusive ali as notificações carregaram juntas. E agora vamos para o TikTok, que exige um pouquinho mais, né, por ser uma plataforma de vídeo. Vamos ver se tem alguma diferença. Um, dois, três. Também, ao mesmo tempo, os dois carregaram as interfaces. Agora vamos para o YouTube. Vamos ver se tem mais alguma diferença. Um, dois, três e... Ali a gente teve uma animação, né, de carregamento aqui no Motorola, né, não teve essa mesma animação aqui no Samsung, mas eu diria que os dois também carregaram ao mesmo tempo. Então apesar da gente ter essa diferença de memória RAM, né, de 12 GB de RAM aqui no Motorola contra 8 GB de RAM no Samsung, a gente tem praticamente o mesmo resultado prático aqui para aplicativos do dia a dia, né. Os dois carregam tudo igualmente rápido, né, com muita fluidez. Aliás, falando em fluidez, é bom a gente fazer um teste de fluidez aqui, né. Vamos rolar a tela ao mesmo tempo para ver se a gente tem algum engasgo nos dois. Então vamos lá. Opa, peraí, voltando. Um, dois, três e... Ó, basicamente a mesma fluidez. Eu tenho a impressão de que a tela do Motorola roda um pouquinho mais rápido, né, ela parece mais acelerada. Então isso já é uma diferença aí para você anotar. Realmente a rolagem de tela aqui do Motorola é mais acelerada. Isso provavelmente se dá por conta dos 144 Hz de taxa de atualização do display. Na Samsung a gente tem sim uma suavidade de movimento, a rolagem de tela é bem suave, bem macia, olha só. Mas sim, ó, na Motorola a coisa é bem mais acelerada. Então para você que gosta de agilidade na hora de navegar na web, né, de navegar também aí pelos seus feeds, né. Vamos pegar um feed aqui, por exemplo, do Instagram para a gente ver também se tem essa diferença aqui no Instagram. Ó, sim, a mesma coisa. A tela do Motorola acaba rodando mais rápido. Olha só como ela é mais acelerada nas rolagens de feed do que o da Samsung. Então sim, né, a gente viu que tem diferença entre os dois modelos, mas quero saber aí nos comentários o que vocês acharam da performance de cada um. Agora passando para a autonomia dos smartphones, nós temos uma disputa bem interessante. Afinal, o Galaxy leva vantagem na capacidade de bateria, mas o Motorola leva vantagem na velocidade de carregamento. O Galaxy A55 conta com uma bateria maior de 5.000 mAh contra 4.500 mAh do Motorola Edge 50 Pro. Porém, o Motorola traz um carregador de 125 watts contra apenas 15 watts da Samsung. Vou até mostrar para vocês aqui os carregadores para vocês verem que realmente a diferença é enorme. Então está aqui o carregador padrão que acompanha o Galaxy A55 de apenas 15 watts. ele demora mais de duas horas para completar a recarga aí do smartphone, enquanto no caso da Motorola são poucos minutos para fazer uma carga completa com esse carregador monstruoso que já vem na caixa aí gratuitamente, né, já incluso no kit, você não precisa comprar nada a mais. Enquanto lá na Samsung, se você quiser uma carga mais potente ali no seu Galaxy A55, você vai ter que comprar outro carregador, porque esse aqui realmente é bem lento. Então aqui na Motorola a gente tem essa vantagem com apenas 15 minutos de carga, você carrega aí 60% da bateria do smartphone e para carregar completamente são praticamente aí 40 minutos. Ou seja, você vai de 0 a 100 em 40, 45 minutos é muito mais rápido do que as duas horas que a gente tem aqui na Samsung. Na verdade são até mais de duas horas com esse carregador padrão. Então temos essa vantagem aqui do carregador da Motorola e em termos de capacidade de bateria, a vantagem não é tão grande aqui para a Samsung. Ela existe sim, o Samsung realmente dura mais, né, por conta desses 5 mil miliamperes. Você inclusive consegue até com um uso mais moderado alcançar aí os dois dias de uso inteiros aqui com o Samsung, enquanto na Motorola isso é um pouquinho mais difícil, né, que você fica mais aí perto da marca de um dia, um dia e meio, né, quando você usa de forma mais moderada o smartphone. Mas os dois têm boas baterias, tem um bom gerenciamento de energia, mas claro, na capacidade, né, na autonomia total, o Samsung leva vantagem. E para encerrar esse comparativo em grande estilo, vamos para um teste com os alto-falantes estéreo do Galaxy A55 e do Motorola Edge 50 Pro, para vocês conferirem aqui a diferença de qualidade, né, que os dois têm. Então vamos começar aqui com o Motorola. Já estou aqui com uma música prontinha, coloque aí fone de ouvido para você ter uma audição mais realista da qualidade. Então vamos lá. 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 Tá aí, já deu para você ter uma ideia do som do Edge 50 Pro, agora vamos para o Galaxy A55. Tá aí, já deu para ter uma ideia também aqui do Samsung. E assim, talvez não dê para perceber muito a diferença aqui pelo vídeo, mas eu já vou entregar para vocês aqui qual foi o meu veredito. O Galaxy A55 de fato oferece um som mais encorpado com mais graves do que o Motorola Edge 50 Pro. Os dois tem bons alto-falantes estéreo, tá? Gostei da qualidade dos dois. Eles entregam um som muito claro, inclusive no volume máximo, não distorcem de forma alguma. Porém, é fato que realmente o Galaxy A55 entrega aí uma experiência mais robusta de som, né? Com esses graves mais vibrantes, mais potentes, né? O som do Motorola tem graves, mas é um grave mais fraquinho, né? Que não empolga tanto. E no Samsung você realmente sente aquele som mais encorpado, mais robusto, né? Mais envolvente. Inclusive você sente até a traseira do dispositivo vibrar um pouquinho aqui com os graves. Então isso mostra que ele realmente tem uma câmera de reverberação aqui mais espaçosa, né? Consegue propagar um som mais bacana aí para a sua experiência com multimídia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo aqui entre os dois intermediários premium da Motorola e da Samsung. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. E também se inscreva aqui no canal para estar sempre acompanhando as nossas novidades. Muito obrigado para você que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!